Olá, salve, salve, Estação Cultura desta segunda-feira está entrando no ar ao vivo pelo sinal digital da TVE e também pelo nosso site. E no programa de hoje vamos conversar com o escritor Leonardo Brasiliense sobre a obra Eu Vou Matar Maximilian Sheldon. Também vamos falar sobre o espetáculo Dispositivo Gaivota, que faz últimas apresentações neste final de semana. Vamos mostrar ainda a exposição Achilografura, Desorávia Betiol, restauração, impressão e visibilidade que pode ser visitada até sexta-feira na Pinacoteca Aldo Locatelli. E a Glau Barros, que lança amanhã o álbum Brasil Quilombo, faz a música do Estação Cultura de hoje. Iniciamos o Estação Cultura falando sobre literatura. Eu Vou Matar Maximilian Sheldon é um livro que reúne dez contos que falam sobre a vida e seus desdobramentos, como solidão, abandono, morte. Eu converso agora com o autor dessa obra, o Leonardo Brasiliense. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no Estação Cultura. Obrigado, Domínio. Boa tarde. Bom, dentro da série de livros muito bem premiados, temos mais um aqui. Ah, não dá para adiantar, mas é sempre bom falar, né, que tu já tem um currículo muito bom em termos de premiações também, né, Leonardo? Tive, tive uns prêmios importantes, sim. Tive dois, Jabutis e agora mais recentemente um Minuano também, o último livro, né? E este agora, então, é o meu décimo primeiro livro de ficção. São doze, mas o primeiro é de psicanálise, então... Mas a minha carreira de escritor mesmo começou... A psicanálise que você tem uma perpassa por aqui também, né? Ah, sempre, claro. Talvez, assim, de uma forma mais inconsciente do que consciente, né? Mas, sim, a gente não tem como abandonar as referências, né? Tem, tem... A gente sai do Freud, mas o Freud não sai da gente, né? Bom, isso também favorece o desenvolvimento desses personagens que também, sendo o conto, né? Eles têm que ser desenvolvidos de maneira mais rápida, então talvez algumas características deles têm que ser expressas, têm que ser passadas de maneira mais rápida, que também acontece dentro do conto também, né? É, o conto trabalha muito, assim, nessas entrelinhas, né? Então, tem mais coisa não dita do que dita, mas o que está dito tem que indicar tudo que é importante que esteja não dito, né? Então, sim, esse tipo de manobra, entre transitar, assim, tem uma figura geométrica da geometria não euclidiana, que é a faixa de Mêbios, que é como se fosse um cinto, só que tu pega o cinto e daí vira, vira assim, sabe? Vira as pontas e gruda de novo. Então, se tu pegar um lápis ou uma caneta e for fazendo um risco, tu vai chegar de novo no mesmo lugar, ele vai passar por dentro e por fora, tu não te dá conta, assim, sabe? E se tu pegar uma borda, qualquer borda que seja, a superior ou a inferior, e for percorrendo com a mão, também tu vai acabar percorrendo todo ele e chegar no mesmo lugar, né? Então, é um cilindro, que o cinto seria um cilindro, que é virado assim. E aí, o conto lida muito com essa coisa de fazer emergir o que está escondido, esconder o que talvez seja o mais importante, mas tem que ser percebido pelo leitor, sentido, mais sentido do que racionalizado até. Bom, e isso está muito presente nos contos que eu li aqui, principalmente o conto que dá título à publicação, né? Trabalha bastante com essa questão, é muito, parece que está partindo muito do outro, mas a gente está falando, o personagem está muito procurando descobrir sobre si próprio, né? Esse personagem está na minha cabeça desde que eu conheci a música, e eu não conhecia a música na época, né? Esse disco, bom, para quem não sabe o conto, o título do conto é Eu Vou Matar Maximilian Sheldon, que sai de um verso de uma música que se chama Maximilian Sheldon, do Trajan Rigor, que é do disco Sexo, né? Que é de 83 ou 86, algo assim, né? Mas eu não conheci na época, eu não tinha esse LP. E aí eu conhecia aquelas principais que tocaram no rádio, essa música eu fui conhecer já nos anos 2000. E o personagem ficou assim, me marcou muito, assim, esse cara que fica lutando com seu super ego e ele contrata esse detetive, na verdade o detetive está vigiando ele. E eu pensei, quando eu fizer um livro de contos, esse cara, esse personagem vai entrar. E, então, quando eu pensei em fazer esses 10 contos, que eram 13, no fim viraram 10, eu já tinha esse personagem, assim, na fila, né? Eu tenho que falar desse cara, né? Bom, então, esse é um dos personagens de uma das perspectivas abordadas nesse 11º livro do Leonardo Brasiliense, Eu Vou Matar Maximilian Sheldon. Então, deixa eu ver aqui, a editora Coralina, então, o pessoal pode dar uma buscada por aí e adquirir mais essa obra do Leonardo. Leonardo, obrigado pela tua presença aí, parabéns aí pelo trabalho aí. Muito obrigado, mais uma vez. E que segue disponível aí para o pessoal encontrar pelas boas e pelas más casas do ramo, tem em todos os espaços, né? Obrigado, Leonardo. Valeu. Bom, Brasil Quilombo é o primeiro álmo de Glau Barros e tem show de lançamento amanhã no Teatro São Pedro. Esse disco apresenta 12 faixas com canções de compositores e compositoras gaúchas de várias gerações. A gente vai conferir agora um pouco desse trabalho, alguns desse samba e logo depois a gente conversa com a Glau, que hoje está acompanhada aqui pelo alemão Charles no cavaquinho e do Cassiano Miranda na percussão. Então, por favor, com vocês, música, por favor. O Alalá do Agogô, Veneza e Missanga, a Bananeira entra no samba e ginga, gíria no gogó, e até o Pitanga, Guarapuava, um avatar. Bamba, querê, candomblé, samba, lelê, um candombeiro arrasta a pé e o rock, rock dos tamancos do asfalto, Partido alto, isso é o Brasil. Na aquarela do jonco, nasce um balé, bailarino zagneca, que vem lembrar seus pais de santos, Seu abri alas, paixão, internação, lago, nação, lago, nação, lago, De Clementina e Tonga, Giba, Giba e Lupe, de Gelson, Gilmané, Zézé, Marta e Milton, Chavã e Santos, Viva Zumbi, de Clementina e Tonga, Giba, Giba e Lupe, E Gelson, Gilmané, Zézé, Marta e Milton, Chavã e Santos, Viva Zumbi. No Cangerê, um colar, festa e cantoria, nas vozes negras, melodias, Na poesia vive um sonho de harmonia, raça mãe, no sol azul divino, Sofre esperança, dias de paz e amor, e o quilombo dança, Como escravo livre, do imenso Matagal, carnaval, 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 De Clementina e Tonga, Giba, Giba e Lupe, de Gelson, Gilmané, Zézé, Marta e Milton, Chavã e Santos, Viva Zumbi, de Clementina e Tonga, Giba, Giba e Lupe, E Gelson, Gilmané, Zézé, Marta e Milton, Chavã e Santos, Viva Zumbi, Viva Zumbi, Viva Zumbi, Viva Zumbi, Daqui a pouquinho tem mais músico a Caglau Barros. Bom, o resgate das matrizes da xulogravura de Zorávia Bichol resulta, além de uma exposição, no aumento do acervo de museus em todo o país. A artista vai doar parte das obras para 13 instituições, entre elas o Museu de Arte Moderna de São Paulo. A mostra, a xulogravura de Zorávia Bichol, Restauração, Impressão e Visibilidade, está exposta na Bidacoteca Aldo Locatelli, na Prefeitura de Porto Alegre, até o dia 21 de junho. O trabalho de produção para essa exposição se desenvolveu a partir de dezembro do ano passado, quando Zorávia Bichol começou o processo de restauração das matrizes de madeira utilizadas para produzir as gravuras. O material estava há décadas guardado e apresentava degradação decorrente de problemas de conservação. O restauro era difícil e pouco usual, e por isso envolveu outras artistas que auxiliaram Zorávia a recuperar as matrizes afetadas pelo tempo e pela espera em depósitos. Eu trabalhei com duas artistas, jovens artistas, para fazer, então, quando tinha, às vezes, fissura, tu tinha que trabalhar de uma certa maneira, quando tinha que fazer preenchimento de algum buraco, nas matrizes, ou então colocar mais madeira para depois ser regravada. Então, um processo muito lento e delicado. Esse painel que nós temos aqui, explicativo, isso é muito importante. As fotografias que foram feitas pelo Gilberto Perim dão muita ideia do que como foi e também nós temos três placas originais para as pessoas verem, três matrizes. O resultado são 40 obras que passam por diferentes momentos da trajetória da artista, que completam em dezembro, 84 anos. Zorávia tem como inspiração o cotidiano e fatos históricos, mas também a literatura, como se observa nas séries Cáfica e Romeu e Julieta, e também na mitologia, caso das séries Iemanjá e Deuses Olímpicos. Já a série Os Sete Pecados Capitais traz trabalhos realizados no final dos anos 1980. Zorávia conta que a xilogravura, que é uma das várias técnicas e linguagens que a artista domina, é representativa na sua trajetória e as gravuras acompanham o seu amadurecimento como artista, na qual atingiu novas tonalidades, expressões e temas. Nunca uso mais do que quatro matrizes, o preto e mais três cores. Só que com a superposição das cores, se conseguem muitos tons, que as pessoas dizem, meu Deus, como é colorida a tua gravura. Além da exposição, 48 gravuras recuperadas no processo serão doadas para difundir a obra da artista e para ampliar acervos de três instituições de arte brasileira, como o Margues, em Porto Alegre, o Museu da Gravura Brasileira, em Bagé, o Museu de Arte Moderna, de São Paulo e o Museu Casa da Xilogravura, em Campos do Jordão. A exposição à Xilogravura, de Zorávia Betchol, Restauração, Impressão e Visibilidade, que é financiada pelo ProCultura RS, FAC, Fundo de Apoio à Cultura, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, seguirá também para Bagé, no Espaço Cultural do Museu Dom Diogo de Souza, a partir de 3 de julho. Em Porto Alegre, é possível conferir os trabalhos até 21 de junho, na Pinacoteca Aldo Locatelli, no Paço Municipal, Centro de Porto Alegre. A entrada é gratuita. Amanhã, no prédio 16 da PUC, acontece o Arejando o Cânone, um ciclo de palestras que discute obras poéticas fundamentais da literatura mundial. O escritor, jornalista e professor Juremir Machado da Silva será o responsável pelo encontro dessa edição, que inicia às 6 da tarde. Ele vai trabalhar a vida e a obra de Charles Baudelaire. A entrada é franca, fica aí a dica. E antes do intervalo, também temos um registro para fazer. Felipe Holloway e João Gabriel Pausen são os ganhadores da 17ª edição do Prêmio Sesc de Literatura. Eles ganharam, respectivamente, nas categorias Romance e Conto. Holloway mora no Mato Grosso e o João Gabriel, de 19 anos, é mineiro. Agora a gente faz um pequeno intervalo e voltamos rapidinho para falar sobre teatro e ouvir mais música com a Glau Barros. Quem já não teve uma dor de cotovelo Que vai da raiz do cabelo Até lá, a ponta do pé Pois é, eu já tive Um amor assim que arrasa A alma, o jardim, toda a casa O nosso mundo inteiro, o coração Foi assim E inteiramente na poça eu fiz Um samba canção Pra tocar essa dor Cantar essa dor Espantar essa dor Nesse meu samba embriagado Na verdade eu só me iludia Nesse meu samba eu dizia que você Arrependido Voltaria outra vez Pra nossa rua Pra nossa casa Lupicínio Rodrigues 26 É, nesse meu samba eu dizia que você Arrependido Voltaria outra vez Pra nossa rua Pra nossa casa Voltar Daqui a pouquinho tem mais Glau Barros A gente conversa sobre o espetáculo de lançamento Do primeiro disco da Glau O dispositivo Gaivota está encerrando temporada Nesse final de semana no Teatro Renascença O espetáculo é uma adaptação da obra A Gaivota de Anton Chekhov Bom, eu converso agora com o diretor e ator Francisco Gic E com a atriz Nina Piccoli Sobre esse trabalho do coletivo Errática Já conversamos aqui em outro momento Mas mais uma vez Bem-vindo tê-los aqui Obrigado, obrigado Que bom estar aqui E agora é realmente em temporada, né Francisco? Sim, a gente fez uma apresentação Como parte do processo de criação Em outubro do ano passado Dentro de uma amostra que a gente fez De repertório do coletivo No Teatro São Pedro Uma amostra comemorativa de 160 anos E a gente já estava em processo Desde março passado com esse espetáculo Então a gente apresentou lá Agora a gente está com o espetáculo em temporada Finalmente E podendo ter mais contato com o público E ter mais vivência do espetáculo também Bom, como o momento A conjuntura Hoje ela é talvez o entorno Seja mais forte daquele momento Também muda o espetáculo do ano passado Para cá, né? Porque a ideia do espetáculo também É falar sobre os anseios Do fazer o espetáculo Dos próprios autores Isso, né? Sim, sim, claro Acho que tem muito da gente, né? Não só como artista Mas como seres humanos Que estão vivendo nesse momento Turbulento, né? Em especial para os artistas De todas as áreas Mas para o teatro Que é sempre uma arte política Sempre é um movimento de resistência Então é importante É fundamental A gente ressalta também A importância das pessoas Da presença O teatro não se faz sozinho A gente não faz teatro Para a gente Para os atores Para se sentir importante A gente faz Para ter esse encontro Com as outras pessoas Com o olhar de fora Com o público Então é fundamental É importante que a gente tenha E nesse formato Que vocês estão trabalhando Essa ideia de vocês O público também Acaba participando Justamente não só Como espectador, né? É A participação do público Ela é fundamental Porque o público De alguma maneira Faz o espetáculo Porque tem uma O público está sentado lá E está assistindo O que está acontecendo aqui Mas o que está acontecendo aqui Tem brechas Que são deixadas justamente Para que o público possa Num exercício de assistir Que é mais autônomo E mais ativo Possa preencher Essas brechas Narrativas Construindo uma narrativa Que é sua Então tem uma liberdade De entendimento E tem um convite A uma certa atitude Mais ativa Desse público Que está assistindo Ao espetáculo E essa vontade Ela tem a ver mesmo Com o desejo De estabelecer Uma conversa Em um outro nível Que não seja só Da contemplação Do espetáculo O espetáculo lá Como um quadro Que a pessoa assiste Não, existe uma Uma ação Que é necessária Uma ação Que é convidada A se tomar Para que esse espetáculo Possa se construir Junto No momento do encontro Essa ideia de dispositivo Vem também Nessa ideia De que O próprio espetáculo Dispare algumas questões Sim, muito O dispositivo Ele é uma ideia De tomar Gaivota E a Gaivota Você estava falando Com o Leonardo Aqui antes O Tchekov Era um contista Também E ele tem Ele constrói Personagens Que são muito humanos E essa humanidade Do Tchekov Toca muito Profundamente Na gente No que a gente Tem de humano Então O dispositivo Ele vem justamente Para olhar Para essa Gaivota De um jeito Humano E contemporâneo E ao mesmo tempo Evidenciar Elementos Da própria Construção Da cena Enquanto a cena Acontece Então o dispositivo É um desdobramento Dessa Gaivota Em várias facetas Em que ela se revela Muito mais Do que ela se revelaria Numa montagem Mais tradicional Por assim dizer Então Para além De colocar Aquilo em cena A gente cria Um certo Receptáculo Desse texto Dessa narrativa Que a gente Também altera Bastante Mas cria Um certo receptáculo Onde aquilo Como um quarto De espelhos Onde aquilo Se revela Nas suas mais Variadas facetas E a possibilidade De ver o quanto Isso faz sentido Nesse momento Que a gente Está vivendo Então o dispositivo Gaivota De 21 a 23 de junho Ou seja De sextas De sextas A domingo Sempre às 8 e meia Da noite No Teatro Renascença No Centro Municipal De Cultura Ali na Érico Veríssimo 307 Outro espaço Importante Aqui da cidade Queria agradecer A presença de vocês Obrigada Valeu Então finalmente Agora esse momento De lançamento Pois é Finalmente O prazer Estar aqui Domício Mais uma vez Agora Trazendo Então esse Filho musical Que nasce Amanhã Dia 18 Então Brasil Quilombo Que vem Um trabalho Independente Que foi Realizado Através Da colaboração De várias Pessoas Através Do financiamento Coletivo Tá nascendo Agora E Vem trazendo Muito Muito samba Muito samba Feito aqui No Rio Grande do Sul Pois é Essa construção Ele está Tipo Agora chegando Mas ele tem Uma gestação De bastante tempo Uma gestação Que é do tempo Da tua carreira Que tu tem Preferencialmente Feito ao longo Desse teu trabalho Com música Privilegiado Compositoras E também Muitas compositoras Aqui do Rio Grande do Sul Esses compositores Então é uma ideia De um samba Que é um samba Contemporâneo Também Que tem muitas Compositoras Agora contemporâneas Mas também Dá uma revisada histórica Nesse samba gaúcho Isso? Exatamente Eu venho a tempo Então fazendo espetáculos Em homenagem A grandes intérpretes Brasileiras E culmina Então nesse trabalho Trazendo essas referências Na minha carreira E trazendo As mulheres Fortes do samba Aqui do Sul Comigo Mulheres negras De resistência No samba Que é um A gente sabe Que o samba Tem ainda Um universo Muito masculino Então essas mulheres Trazem As nossas questões As questões Da mulher No samba Que é Pamela Amaro Delma Gonçalves Zilá Machado Tem uma canção também Que é A letra de Elisa Lucinda Musicada por Gelson Oliveira E os demais Sambistas Aqui da terra A gente Tá trazendo Aí um time Grande E eu fico Muito feliz De poder gravar Essas pessoas Das quais Me inspiram Das quais Eu sou Super fã E acompanho O trabalho E hoje Poder Cantar Estarem Todas Elas No Brasil Quilombo Pra mim É uma grande Felicidade Uma grande Alegria E o show Bom Hoje tu tá aqui Com os meninos Com o alemão E com o Cassiano Acompanhando aqui Num formato Bem pequenininho Bem diminuto Pocket Pocket mostrando Privilegiando a tua voz Mas no palco Mas no palco Também Uma grande Formação Uma boa Banda de base E também Convidados Isso Isso A banda Então São 11 12 integrantes É a banda De gravação Do CD Além do alemão Charles Cassiano Tem o Cesar Aldi Na bateria Marco Farias No teclados E piano Também Que é o Produtor musical E arranjador Deste trabalho Silfar Ney Alves No violão Fernandes Neto No baixo Luizinho Santos Renatinho E Boquinha Nos metais Drica Carvalho Silvana Silvia E nosso querido Rosa Franco Nos vocais Então é um grupo Bastante grande E as participações Especialíssimas Que também Estão no CD Que é Gelson Oliveira Nélsico Elio de Castro Jorginho do trompete Edu Nascimento Pedrinho Figueiredo E duas atrizes Das quais eu sou Super fã E que eu E que me Guiaram Nesse Nesse tempo todo Na minha carreira Como atriz Que é Vera Lopes E Silvia Duarte Também estarão lá Com a gente Nesse lançamento O Gelson Que tem uma relação Também Contigo Também de algum tempo Também Também está participando Do disco Com um diretor Artístico Isso Ele é o Diretor musical Né Porque Esse projeto Do CD Vem de muito tempo Né Eu venho aqui Sempre Tanto na TVE Como na FM Cultura E outros canais A gente sempre falando Não Vem aí o CD Vem aí E o Gelson Está nessa construção Há muito tempo Primeiramente Era um CD Mais eclético Com outros ritmos E foi Conforme a minha A minha pesquisa E o que eu vinha fazendo Foi se encaminhando Para o samba Eu quis firmar Pé Nesse ritmo E o Gelson Me acompanha Então desde Esta longa caminhada Na direção musical Bom O Gelson Também que tem Uma referência Excelente Que ele produziu O disco Da Zé Lá Machado O último disco Que a Zé Lá Machado Gravou Grande sambista Gaúcha Que já fez A passagem Uma das mais importantes Vozes aqui Do Rio Grande do Sul Bom Queria agradecer A presença de vocês Certo Vou fazer mais uma vez O convite Show de lançamento Do álbum Brasil Quilombo Amanhã A partir das 9 horas Da noite No palco principal Do Teatro São Pedro Depois busquem Pelas redes sociais E saibam como adquirir Ainda o CD Que está muito bom Obrigado pela presença Certo A gente vai encerrar Com mais uma música Amanhã O Estação Cultura Está de volta Ainda pode acompanhar A reprise do nosso programa Hoje Às 9 e meia da noite Então a gente volta Amanhã às duas E agora vocês podem ficar Com mais um pouquinho Da música Da Glau Barros E logo depois Acompanhe As notícias Do Panorama Certo Com vocês Por favor Obrigado Não há mais condição Não há mais condição O nosso amor já não dá mais pé não Não há mais solução Eu disse amor já não merece o meu perdão Não há, não há mais condição O nosso amor já não dá mais pé não Não há mais solução Teu desamor já não merece o meu perdão A dor Quando é maior A tristeza Entristece o coração E ele se esquece Se desmerece Se desvalorizando Sem ter razão E se aconchega E se faz enredo Guardando seus segredos Para viver na solidão E assim mais uma vez Na insensatez Vai morrendo em vão Teu desamor já não merece o meu perdão Na insensatez Vai morrendo em vão Não há mais condição O nosso amor já não dá mais pena Não há mais solução Eu disse amor já não merece o meu perdão Não há, não há mais solução O nosso amor já não dá mais pena Não há, não há mais condição Eu disse amor já não merece o meu perdão